Hoje estamos aqui com a Nitro X1000 e é o seguinte pessoal, tem que ensinar desde pequeno como é que mexe, como é que atira, porque aí não tem curiosidade, sabe do perigo que tem né filho, tem que ter o que? Responsabilidade, não é? Então vamos lá, você já sabe como é que destrava a arma? Então não destrava, é, trava novamente, dedo fora do gatilho, conforme o papai disse no outro, deixa travado, você já destravou? Beleza, pode destravar, então dá o disparo lá na madeira filho, peraí que eu vou, peraí que eu, calma, segura na pontinha do gatilho, mira na madeira, vai lá, isso, faz o disparo meu amor, eita atiradora! Fala tchau galera!